Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês a sandalinha Samira no tamanho de 11 cm, tá? A cliente escolheu desse tamanho, apesar da bebê dela estar com, acho que um mês ainda, o pezinho tá bem pequeno, ela escolheu num tamanho maior de 11 cm pra usar mais pra frente, tá ok? Aqui no canal já tem ela no tamanho 9 e 10 cm. Nos outros vídeos elas estão aqui com uma cor nude, se eu não me engano, e aqui branco, mas a cliente escolheu na cor totalmente vermelho. Isso aí, cada cliente escolhe de um jeito, então é um modelo que você pode alterar as cores de vários jeitos. Então vamos estar precisando. Essa florzinha, meninas, já tem um vídeo aqui no canal, né? Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Mas além da florzinha, vocês podem estar colocando outro tipo de enfeite aqui. Como eu já vi, né? Eu já vi algumas meninas decorando de outro jeito, colocando pérolas aqui, colocando strass, né? Colocando laço. Esse laço aqui tá muito grande, mas aqui no canal tem dicas de laços, né? Que eu ensino. Vou deixar aparecendo aqui em cima. É uns laços menores, tá? Pra tá colocando nesse sapatinho. Então, ó, você pode tá colocando o laço aqui, e aqui deixando sem nada. A decoração vai de cada uma de vocês. Bom, a florzinha já tem no canal. Então, tesoura, agulha, tá? É a misturinha pra tá moldando o sapatinho. Meninas, a misturinha serve para moldar o sapatinho, e não para endurecer, tá ok? As misturinhas que eu ensino no vídeo tem álcool, mas não é necessário você pôr álcool. Essa mesmo minha não tem álcool. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você. É só você clicar que vai direto para o vídeo, tá? Esse aqui é um EVA. Eu coloco esse EVA dentro aqui da sandalinha. É obrigada a pôr, Yara? Não, não é obrigada a pôr. Mas eu coloco. Só pra dar um pouco mais, assim, uma firmezazinha aqui, né? Na solinha. Mas tem gente que não coloca. Isso aí vai de cada uma de vocês, tá bom? E aqui, outra dica que eu vou deixar pra vocês, é aqui, ó. Em relação a essa parte do dedo. A minha eu ainda não fiz, tá? Como os bebezinhos, eles encolhem os pezinhos, esse aqui do crochê ergue, né? Ó, não tô colocando nem muita força, ele ergue aqui. Então, eu dei uma dica aqui no canal de como você pode tá fazendo pra isso aqui não erguer. Tem gente que pega, já falou que cola, mas eu prefiro não colar, porque depois, quando eu for moldar, colado aqui vai me atrapalhar. Pode ser que fique torto, pode ser que não. Então, você vai tá precisando de uma agulha de tapeçaria pra tá fazendo a dica aqui da frente. Que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Vocês correm lá, assistem. Não é necessário assistir agora, né? Termina o sapatinho, depois você volta aqui o vídeo um pouquinho, clica e vá assistir a dica que eu dei aqui, tá? Então, ficou aparecendo aí em cima. E agora aqui, meninas, eu utilizei a linha do Recebidos da Supremo. A linha Iris. A tex dessa linha, ó, ela é 100% algodão, né? A tex dela é 151. Muito fina. Então, o que eu fiz? Eu usei dois fios, tá? Usei dois fios pra tá fazendo o sapatinho. Se você tiver uma outra linha que a tex seja de 145, você também usa dois fios. Usar um fio se a linha tiver a tex de 295 ou 300. Tá certo, meninas? Então, agora vamos lá trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com as solinhas prontas, tá? De 11 centímetros. Já tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima. Ai, Ara, você tá com duas solinhas? Isso mesmo, meninas, né? Vocês sabem... A maioria já sabe que pra sandalinha eu uso quatro solos. Eu uno a solinha, uma na outra. Então, pra cada sandalinha tem que ser duas solinhas. Então, eu já fiz uma aqui. Quer dizer, fiz uma, duas solinhas aqui e duas pra o próximo pezinho. Então, temos que fazer quatro solinhas, tá? Então, por onde vamos começar? Vamos começar pela parte de trás do calcanhar. Vai pegar a linha aí. Ai, hoje eu estou meio ruinzinha de clipe. Então, vamos localizar aqui a parte de trás do calcanhar. Deixa eu ver se eu consigo tirar o foco. Ó, aqui está o aumento dessa carreira aqui, né? Aqui é a carreira de ponto baixo, dessa carreira aqui começa o aumento. Então, eu vou contar depois desse aumento aqui, ó. Eu vou contar um, dois, três, quatro pontos altos e marcar. Isso aqui, se você não quiser marcar, meninas, não tem problema, tá? Então, deixa eu pegar só um pedacinho de linha aqui. Vou contar dois pedacinhos de linha. Não tem muita necessidade de marcar, ó. Aqui é onde vai começar. Opa, passou direto. Um, dois, três, quatro. Passou direto. E aqui do outro lado também. Aqui está a diminuição. O aumento, perdão. E vai contar aqui. Um, dois, três, quatro também. E marca. Então, aqui vai ser feita a parte do calcanhar, tá? Nessa parte aqui. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Já fiz a minha laçadinha. Onde eu vou pegar aqui? Aqui, se você quiser fazer ponto baixo relevo, pode fazer, sem problema nenhum. Mas, aqui eu comecei pegando. Essa aqui é a parte do crochê. Essa é a parte do avesso. Então, eu comecei pegando aqui de onde eu marquei. Somente a laçadinha daqui de cima. Tá? Uma laçadinha só. Então, eu vou fazer o quê? Vou passar uma carreira de ponto alto até lá do outro lado. Então, ó. Três correntinhas que eu inicio. E sigo fazendo aqui, ó. Pontos altos até lá do outro lado. Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Cheguei até aqui do outro lado, onde eu tinha marcado. Tá? Com a carreira de pontos altos. Bom, meninas. Aqui na parte do calcanhar, eu tenho que ganhar altura, né? Como é um sapatinho maior, eu tenho que dar altura aqui nessa parte do calcanhar também. Então, ó. O que eu fiz pra ganhar altura aqui? Se você fez a mesma quantidade de pontos do que das outras sandalinhas lá de 9, 10 centímetros. Né? Então, aqui, ó. Pra você ver, ó. Ficou muito diferente. Deixa eu mostrar bem de perto. Mas deu altura. Então, tá. Quando eu cheguei aqui com pontos altos, eu sempre faço o quê? Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui um ponto baixo, né? E volto aqui todo em ponto baixo. Só que dessa vez, eu não vou voltar em ponto baixo. Não, Yara. Não vou voltar em ponto baixo. Eu vou voltar em meio ponto alto. Então, se aqui eu já fiz um ponto baixo, né? Então, eu faço o quê aqui? Uma correntinha, ou se você quiser iniciar com duas correntinhas, e aí fica a critério de cada um de vocês. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, e uma correntinha equivale a um meio ponto alto. Então, eu laçado aqui na agulha, e volto aqui fazendo meio pontos altos, no lugar do ponto baixo. Entendeu? Então, foi isso que eu fiz para poder dar altura aqui na parte do calcanhar. Então, essa sequência vai ser assim. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto, e a outra de voltar de meio ponto alto. E de ponto alto, e voltar de meio ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui, ó. Pontos altos. Pontos altos, meio ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto. Então, quando tiver três carreiras de ponto alto, e três carreiras de meio ponto alto, eu vou voltar. Então, o que você vai fazer? Vem de ponto alto, volta de meio ponto alto. Vem de pontos altos, volta de meio ponto alto. Vem de ponto alto, e volta de meio ponto alto. Quando eu tiver com essas três aqui, ó. Eu volto para a gente estar fazendo essa última carreira, que é a do fecho. Bom, meninas, ó. Cheguei aqui, onde eu falei que eu ia voltar. Então, tem aqui, ó. Uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto. Né? Então, já ficou três de pontos altos, e três de meio ponto alto. Agora, já é a parte do fecho. Certo? Então, vamos lá. Aqui, eu já fiz o pé esquerdo. Se vocês forem fazer o pé esquerdo aqui, meninas, como vocês iriam fazer? Deixa eu só tirar aqui, para mostrar para vocês. O pé esquerdo, eu sempre digo que é o pezinho mais fácil para você estar fazendo. Que você não vai ficar na dúvida se vai ficar de cabeça para baixo ou não. Então, se você chegasse aqui, ó, essa parte do fecho do pé esquerdo, é aqui, você iria fazer aqui, 26 correntinhas. 26 correntinhas, ó. Tá? Faz de conta que eu fiz os 26. E você ia fazer o quê? Fiz os 26, ia fazer mais três, que é para você virar, né? E começar a fazer aqui a parte do fecho. Eu sempre faço o quê? Aqueles pontos altos alongados, que passa um botão pérola, né? Ou botão de camisa. E eu sempre faço uma sequência de oito pontos altos alongados. Esses pontos altos, esses pontos, caso você tenha dúvida, no canal tem um vídeo pontos básicos. Lá eu ensino detalhadamente cada ponto que eu faço aqui nos sapatinhos. Então, supondo, eu volto fazendo aqui os oito pontos altos alongados, depois volto fazendo pontos altos normal. E vou fazer, vai chegar aqui, vou chegar fazendo tudo aqui em cima. E arrematar aqui. Então, daí vai ficar assim, ó. Né? Aqui está os oito pontos altos alongados, venho de ponto alto, ó. Tudo até aqui no final, ido e arremato. Tá ok? Aí você já vai estar fazendo aqui o pé esquerdo. Como eu vou fazer o pé direito, então eu vou desmanchar aqui. E vou... Iniciar como aqui? Com a linha para fora, eu vou iniciar fazendo pontos altos. A tela do outro lado. Então, eu vou voltar aqui, né? Fazendo pontos altos. Esse que vamos fazer é o pé direito. Tá? Então, aqui, ó. Vou fazendo até lá no final e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, cheguei até aqui do outro lado com pontos altos. Né? E agora aqui eu vou fazer o quê? As vinte e seis correntinhas. Então, eu vou fazer aqui as vinte e seis correntinhas e volto pra continuar. Prontinho, meninas. Ó, as vinte e seis correntinhas. E agora eu vou fazer mais três. Pra tá virando aqui pra fazer o fecho. Então, agora aqui eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos alongados. Dentro desses oito pontos altos alongados, a mamãe pode apertar a correia, pode deixar mais folgadinha. Vai depender de como for a perninha do bebê. Se for mais gordinha, se for mais fininha. Né? Então, eu vou fazer aqui os oito pontos altos alongados. Opa. Então, eu já fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos alongados. E agora aqui eu volto fazendo pontos altos normal. E vou fazendo até lá na última correntinha. Quando eu chegar lá na última correntinha, eu volto pra gente continuar aqui. Quando você chega aqui na última correntinha, você vai ver que o sapatinho vai ficar de cabeça pra baixo. Normal, tá? Então, agora aqui você vai fechar o quê? Com ponto baixíssimo. Onde você fez esse último ponto alto aqui. Junto dele, você vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? E aí, você vai... Ele não vai ficar ao avesso. Ele vai ficar de cabeça pra baixo. Mas isso não... Não dá diferença alguma. Né? Então, você vai cortar aqui. Vai arrematar. A linha aqui dessa parte. E aí, eu vou voltar pra gente continuar. Pronto, meninas. Eu arrematei o meu. Tá? Então, agora aqui nós vamos passar o quê? Uma carreira de ponto baixíssimo. Tudo em volta aqui. Então, você vai localizar onde você começou, né? Ó. Produzir a agulha. E vai passando aqui o ponto baixíssimo. Tá? Tudo em volta aqui. Sem apertar muito. Sem puxar muito. Isso aqui é o acabamento só pra ficar... Mais firme. Né? Aqui a parte do calcanhar. Então, ó. Eu vou passar... Ó. Você vai passar tudo aqui em volta. Aqui em cima. Vai passar tudo aqui em volta desse fecho. E aqui também. Aí, vai descer aqui. E vai arrematar. Passar esses fiozinhos aqui, ó. Que fica. Aqui da onde começou e da onde você vai terminar. Você passa ele aqui pra baixo. Eu vou voltar quando eu fizer o meu. Aí, ele vai ficar tudo assim, ó. Com ponto baixíssimo. Ó. Tá? Passar o meu e volta pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei toda a carreira aqui de ponto baixíssimo, tá? Ó. Arrematei aqui embaixo. Os fiozinhos. Não vai dar pra ver. Porque tudo é vermelho, né? Mas aqui, ó. A dica que eu dou. É que quando você for fazer aí em cima da linhas. Faça primeiro os calcanhar. Tá? Pra te facilitar. E você não acabar errando nessa hora de fazer a parte da frente. Então, você faz aí o pé esquerdo. O pé direito. E faz o pé esquerdo. Porque eu vou dar... Eu sempre... Eu me localizo assim. Quando eu vou fazer a parte do dedinho. Eu me localizo assim, ó. Tá de frente pra você. Né? Então, se o fecho tá pro lado de cá. Ó. Aqui. O dedinho tem que ser por esse lado. Tá? Agora, se o fecho tá pro lado de cá. O dedinho tem que ser pra esse lado. Se você pôr o dedinho pro mesmo lado do fecho. Vai ficar errado. O fecho vai ficar pro lado de dentro do pé. Do bebê. Mas aí, se você quiser fazer assim também, não tem problema. Não é errado. Você faz do jeito que você achar que tá bom. Mas aqui. Essa é a dica que eu dou. Porque daí ele vai cruzar assim, ó. Ó. Fecho. Dedinho. Tá vendo? Fecho. Dedinho. Né? Então, aqui a parte do dedinho é a mesma que eu falo nos outros vídeos. Eu não sei se isso aqui vai dar pra ver. Porque é um vermelho forte, né? Não dá nem pra enxergar direito. Mas eu gosto de deixar aí mais ou menos uns 30cm, 20cm. Pra tá fazendo. Pra tá iniciando essa parte da frente. Por quê, Yara? Porque depois eu gosto de enrolar isso aqui, ó. Né? Isso aqui não é obrigado a fazer. Mas eu faço. Eu gosto. Eu acho bonitinho. Por isso que eu deixo um pedacinho pra enrolar aqui nessa parte do dedinho aqui. Então, vamos lá. Então, se o fecho tá pra cá, eu vou fazer desse lado aqui. Né? Aqui, olha, tá muito ruim. Eu não sei se a câmera é um ó. Eu queria comprar uma câmera profissional. Ainda não tem um... Ainda não dá. Então, aqui tá os 5 pontos altos juntos. E aqui são os aumentos. Né? Eu sempre localizo o primeiro aumento daqui e entre os... Aqui dos 5. Aqui é o primeiro dos 5. Aqui é o aumento. Então, eu introduzo a agulha aqui. E entre do primeiro dos 5 com o segundo. Dos 5 aqui. Assim. Bom, isso aqui eu já falei em vários outros vídeos. Mostrei bem detalhadamente, né? Mas é assim que eu marco. Se fosse do outro lado, seria entre o último aqui, o aumento. E o dos 5 aqui, ó. Entre um e o outro aqui. Tá? Então, como eu tô fazendo esse lado, é por aqui que eu vou começar. O que você fizer pra esse lado aqui, é a mesma coisa que você vai fazer pra esse outro lado. Tá? Aqui não vai mudar. Então, aí o que que eu faço? Pego aqui onde eu fiz. Puxo ele pra cá. O nozinho tem que ficar aqui nessa parte de baixo. O nozinho da onde a gente começa, né? Da laçadinha. E a perninha que eu deixei a mais, também vai ficar aqui pra cima. Então, aqui, ó. Pra deixar bem grossinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu até dobro assim, pra facilitar. Eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Ô, perdão. 3 correntinhas, ó. Já fiz aqui uma, né? No começo. Duas. Três. Eu fiz com as... Com essas 2 aqui. Tá? Então, aqui esse que eu deixei. Eu tô trabalhando com fio duplo, tá? Duplo, tá, meninas? Então, se vocês não tivessem, ia estar somente 2 fios. Aqui no meio tá aparecendo 4. Eu vou tirar esse daqui, né? Deixar ele aqui pra baixo. E aqui eu vou fazer o quê? Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tá? Laçada na agulha. Dentro dessa correntinha aqui de baixo, ó. 1, 2, 3. Nessa aqui na quarta, você vai contar. Você vai fazer aqui dentro dela 2 pontos altos, ó. 1 ponto alto. E 2 aqui pontos altos. Aqui no caso, ficou com 3 pontos altos, né? As 3 correntinhas e os 2 pontos altos que eu coloquei aqui junto. Então, aqui você pode puxar sua linha um pouco. Porque nós vamos fazer o acabamento desse daqui. Pra não ficar atrapalhando a gente. Eu uso a agulha 1.25. Né? E aí eu venho aqui, tranço ela aqui junto com as correntinhas. Tranço ela aqui, ó. Né? Pra poder levar ela até lá embaixo. Então, aqui ó. Trouxe ela aqui embaixo. Tá? Aqui tá puxando porque... Tá tudo assim porque eu tô puxando, tá menina? Mas depois eu arrumo bonitinho. Não vai ficar assim não. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar. Tá? Eu já vi algumas meninas que não enrola. Simplesmente começa... Bom, aí vai de cada uma. Eu enrolo pra ficar mais... Mais bonitinho. E outra coisa. Não é enrolar muito. É pouco também, tá? Eu já vi também. As meninas enrolando. E colocou bastante. Não ficou muito legal. Mas tudo bem. Cada um faz do jeito que achar legal. Tô dando dicas de como eu faço pra ficar o meu. Tá? Se você quer parecido com o meu. Fazer parecido com o meu aqui. Então aqui, ó. Ó. Já enrolei. Já tava a quantidade suficiente. E agora eu vou fazer o quê? Vou levar essa linha lá pra baixo e vou arrematar. Fazer o meu e volto. Bom, meninas. Ó. Arrematei, tá? Aqui embaixo. Esse pedaço de linha que sobrou, você não joga fora. Você vai fazer o quê? Pode amarrar o botão pérola. Né? Que eu já mostrei como que eu coloco. Uma lambidinha aqui pra poder passar aqui os dois fios. Coloca os dois fios, sim. Pra ficar forte, tá? Ó. E aí, ó. Não é um pedaço de linha que vai desperdiçar, não. Você vai aqui amarrar o botão pérola, tá? Eu sempre mostro. Gosto de amarrar aqui nessa parte aqui, ó. E aí você amarra. Eu vou amarrar o meu e volto pra gente continuar. Agora vamos voltar a fazer aqui. Né? Já coloquei aqui, ó. Então, aqui, meninas. Lá na de nove, de dez. Depois que eu faço isso aqui, eu viro o trabalho com a linha para fora. E faço aqui três pontos baixos. Como eu quero ganhar aqui, ó. Um tamanho maior. Eu fiz aqui o mesmo esquema. Aqui eu não fiz de meio ponto alto pra ganhar altura. Então, aqui pra mim ganhar esse comprimento aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui, ao invés de ponto baixo, eu vou voltar de meio ponto alto. Eu inicio assim, né? Com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu já fiz aqui um meio ponto alto. Dois. Ó. E três. Dentro daquelas... Faço aqui dentro daquelas três correntinhas. Opa! Tá difícil aqui entrar. Só um pouquinho. Aí. Um meio ponto alto. Tá? Então, aqui ficou três meio ponto alto. Vira o trabalho com a linha para fora. E aqui eu vou fazer o quê? Eu inicio assim, tá, meninas? Um ponto baixo, duas correntinhas. É um ponto alto isso aqui. Esse aqui é um... Perdão, desmanchou aqui. Duas correntinhas. Um ponto alto. Aqui dentro mesmo, eu vou fazer mais um ponto alto. Um aumento. Tá? Aqui um ponto alto no meio. Um ponto alto. E aqui nessa ponta, eu vou fazer um aumento também. Tá? Pra poder ir abrindo essa parte aqui. Dentro do meio ponto alto aqui, ó. Um ponto alto. E mais um outro aqui. Que é do aumento. Tá? Então, ficou assim. Vou arrumar o meu aqui, que eu acho que eu entrei no lugar errado. Pera aí. Pronto. Agora eu entrei no lugarzinho certo. Depois que eu fiz aqui, o aumento aqui na ponta, aumento aqui, né? E um ponto alto aqui. Ficou aqui cinco. Então, eu viro o trabalho com a linha para fora. E vou fazer um meio ponto alto, né? E vou seguir aqui fazendo meio pontos altos. Ao invés de voltar com ponto baixo, eu vou voltar com meio pontos altos. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, que vai ficar cinco meio ponto alto. Prontinho. Aí, aqui eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E aqui nesse primeiro também, eu vou fazer um aumento de ponto alto. Então, aqui já fiz um ponto alto. Na mesma casinha, um aumento. Agora, sigo aqui fazendo pontos altos. E lá na ponta, também, eu vou fazer um aumento de pontos altos. Vou entrar aqui, ó. Um aumento de ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Virar o trabalho com a linha para fora. E voltar fazendo meio ponto alto. E aí, ponto alto. Certo? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo pontos altos. Nessa ponta aqui, também, eu vou fazer um aumento. Tá? Ó. Um aumento. E sigo aqui fazendo pontos altos. E nesse último, o quê? Um aumento, né? Viro com a linha para fora. E volto aqui fazendo meio pontos altos. Eu vou fazer o meu e volto quando eu tiver no final. Pronto, meninas. Ó. Cheguei aqui no final com meio ponto alto, tá? Vou virar a linha para fora. Então, aqui, meninas, ó. Ficou. Aqui com aquelas três que iniciamos. Ficou. Iniciamos, né? E ficou uma, duas, três carreiras de ponto alto com aumento. Né? E já... Aqui, para mim, já está numa largura boa. Já está chegando aqui em cima. Então, agora, aqui, eu vou fazer o quê? Uma carreira de pontos altos. Sem aumento, tá bom? Só a carreira de pontos altos. Aqui, ponto sobre ponto. Não fiz aumento aqui na primeira. E vou seguir aqui... Fazendo pontos altos. Então... Cheguei aqui no último meio ponto alto. Vou contar quantos pontos altos ficou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Ficou nove pontos altos. E agora, nós vamos fazer o quê aqui? Aquela parte da onde vai encaixar o fecho. Então, eu viro o trabalho com a linha para fora. Aqui, eu faço como se fosse um ponto baixo. E com ele, eu já vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tá? Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um... Vou fazer aquela parte do meio aqui. Com pontos altos alongados. Tá bom? Então, aqui... Já fiz... Meu Deus, é muito chato isso aqui. Esse foco. Então, já fiz... Dei uma laçada aqui. Vou contar uma, duas. Na terceira, eu vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto alto alongado. Tá? Ó. Fica assim. No próximo aqui, mais um ponto alto alongado. E mais o outro ponto alto alongado. São três pontos altos alongados aqui. Tá, ó. Pra ficar um espacezinho pra tá colando aí a pétala da florzinha, né? Pode ter um auxílio aqui pra tá colando. Alguma coisa. Isso aí fica a critério de vocês. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? E fecho com um ponto baixíssimo aqui dentro desse último ponto alto. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Aí vai ficar assim. Ó. Fica assim, tá? Aqui, eu vou descer aqui embaixo, aqui, com um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com uma linha para dentro. E vou fazer uma sequência aqui dentro dessa argolinha aqui, né? Que fizemos. Uma sequência de sete pontos baixos. Então, uma, duas, três, quatro. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai fazer aqui três pontos baixos em cima desse três pontos altos alongados, ó. Aqui, já fiz os três. E aqui, uma sequência de sete pontos baixos novamente. Nem contei. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha aqui embaixo com um ponto baixíssimo. E pode arrematar. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. O pontinho, meninas, ficou assim, ó. Tá arrematado, né? E aí, eu vou passar aqui. Bom, aqui você tem duas opções. Ou você pode passar desse jeito aqui, ó. A correia. Vai ficar a alcinha assim. Ou eu passo nesse modelo assim, ó. Contrário. As alcinhas ficam pra baixo. E esses três pontos altos alongados ficam pra frente. Porque quando eu for colar a florzinha, essa pétala eu colo ela aqui, ó. Né? Eu amarro ela e colo ela aqui assim. Ela fica desse jeito aqui. Aí vai de cada uma de vocês. Então, aqui, ó. Já tá pronto essa parte aqui. E a área é de 12 centímetros. Meninas, ainda não tive a encomenda da de 12 centímetros. Assim, quando eu tiver e fazer, eu corro gravar pra vocês. Igual as de 11 aqui. Então, agora nós vamos unir uma solinha na outra. Né? Vamos colocar essa solinha aqui. Avesso com avesso. E o crochê pra baixo. Isso aqui eu já acho que vocês já estão craques de fazer isso aqui, né? Então, eu vou pegar aqui a minha linha. Ah! As correntinhas do ponto baixíssimo vai ficar pra cima. Tá? Não me recordo como que foi que eu fiz no outro vídeo. Mas nessa, como é tudo uma cor só. Não vai aparecer o pontilhadinho. Eu coloquei as correntinhas pra aparecer pra cima. Então, eu vou pegar a solinha daqui da parte de baixo. Esse aqui é o avesso. E esse é o normal. Né? Então, eu vou começar daqui pra cá. Então, eu vou localizar aqui, ó. Nesse lado. Aqui atrás. Aqui à frente. Nesse lado aqui, eu vou localizar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos depois daquele aumento. Aqui, ó. Vou puxar a linha aqui pra cima. Vou fazer uma laçadinha. Isso aqui eu tô explicando o jeito que eu faço. Com certeza, não sei se você deve fazer de outro jeito. Tá? E agora, ficou assim, ó. Agora, aqui nesse sapatinho. Na parte de cima. Eu vou localizar aqui também o aumento, ó. Não vai ficar assim? Então, eu vou localizar o aumento aqui, ó. O aumento. E vou contar cinco pontos altos depois. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem aqui no ladinho. Vou introduzir a agulha. E vou começar aqui a unir. Puxa a laçadinha pra cima. E aí, vou fazendo aqui os pontos baixíssimos. Meninas, aqui. Qual o segredo? Não acochar muito. Não apertar muito. Não puxar muito. Esse ponto baixíssimo. Tá? Então, eu vou passando pontos baixíssimos aqui. Até quando eu tiver chegando mais ou menos aqui, assim, ó. No rumo do dedinho aqui do outro lado. Tá? Já volto. Bom, meninas. Ó, eu voltei aqui. Já coloquei o EVA aqui dentro. E aí, eu vou continuar passando aqui os pontos baixíssimos até chegar aqui nessa última. Se você não quiser pôr isso aqui, você continua passando normalmente. Tá ok? Ou quiser colocar outro material que fique mais duro. Isso aí vai no critério de cada um de vocês. Eu vou continuar passando aqui o ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas. Fiz aqui até o final, ó. Já terminei. Puxei aqui a linha. Então, agora eu vou cortar aqui. Né? Puxo aqui. Puxo tudo. E escondo aqui. Do mesmo jeito que eu faço das outras sandalinhas. Quando eu tô fazendo esse ponto... Esse ponto baixíssimo aqui, unindo a solinha. Então, é desse jeito que eu escondo a linha. Aí vai de cada um, tá certo? Então, o mesmo tá entrando aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Vou puxar por aqui. Arrumo. E aí eu escondo ele aqui dentro. Escondo aqui dentro toda essa linha. Prontinho. Tá escondido aqui dentro. Ó. Acontece, acontece, acontece. Pronto. Fica aí. Pronto. E agora aqui eu vou pegar o quê? A misturinha. Vou umedecer e vou moldar ela. Tá? Vou fazer isso aqui na minha. Moldar e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Já moldei aqui a sandalinha. Tá? Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá parecendo tudo esquisito a imagem. Ó. Tá no melhor da minha câmera de celular ainda. Então, aqui. Já moldei ela, tá? Essa daqui já tá seca. Vou ajeitar ela aqui. Pera aí. Bom, meninas. Essa aqui, como já tá seca. Né? Essa que eu acabei de moldar. Essa aqui, como já tá seca. Eu já fiz aquela dica que eu falei lá no começo do vídeo. Ó. Eu puxo. Agora vai até aqui a parte de baixo. Tá vendo? Tá erguindo aqui. Mas aqui a parte de baixo tá ficando com o colo. Ó. Ó. Tá? Então, essa dica eu deixei lá no começo do vídeo. Eu faço ela depois que eu moldei já as sandalinhas. Aí eu pego e faço ela. Porque daí ela não vai ficar... Vai prender e não vai prender tudo torto. Só as coisas assim. E aí, se você gostou dessa dica. Eu peço que vocês vão lá e falam o que vocês acharam da dica. Se foi útil, se não foi. Lá no vídeo que eu indiquei no começo do vídeo. Se você não faz assim. Comenta lá pra mim como que é que você faz. Né? Pra essa parte do dedinho não estar levantando. Porque o bebezinho, ele encolhe muito o pezinho. Aí puxa aqui, ó. Ele prende aqui no dedinho. Fica puxando e erguendo aqui. Eu tenho até foto nas minhas redes sociais. Que quando o bebezinho puxou isso aqui. Isso aqui ficou levantado. Aí eu peguei e arrumei essa dica aqui. Tá? Então é isso, meninas. Aí vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. A cor que você quiser. Aqui eu não terminei ainda. Eu coloco uma pérola aqui no meio dessa flor, né? Coloco uma pérola aqui. E aí vocês podem fazer enfeitado. Fizer da cor que vocês acharem melhor. A cliente escolher. Se vocês fizerem essa sandalinha no tamanho de 11 centímetros. Posta no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais. Tem o link do grupo. O link do grupo do Facebook. O link da página do canal. Tem todas as parcerias minhas aqui embaixo. Que você pode estar adquirindo os seus materiais. E aí se você fizer e postar lá no grupo, coloque lá. Sandalinha Samira tamanho 11 centímetros. Porque eu sempre digo assim. Que se você faz um sapatinho, posta uma foto. Não tem como você saber se ele é 9, 10, 11 ou 12 centímetros. Porque a aparência fica igual. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tenham ajudado vocês. E apresentem aí pra sua cliente que você tem um modelinho num tamanho maior. Tá certo? Então um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.